Está chegando o repórter Paulo Vítor Fagundes com o balanço da Tecno Show 2024. Vamos acompanhar. Uma área de 65 mil metros quadrados, onde quase 700 expositores trabalharam por cinco dias. Afinal, além de uma feira de negócios, a 21ª edição da Tecno Show foi também uma feira de geração de empregos. Não é só os cinco dias de feira que movimenta a cidade. É desde o início da implantação dos estandes, que correm 30 dias antes da feira, até 10 dias após os cinco dias de feira. Os empregos diretos e indiretos, 14 mil. O aeroporto municipal teve 280 pousos e decolagens nesses cinco dias. A arrecadação do período da feira, nós tivemos um incremento de 2023 para 24 de 8,5%. Ao todo, mais de 135 mil pessoas passaram pelo Centro Tecnológico do Grupo Comigo nos cinco dias de exposição, seja para visitar ou para fazer negócios. E por falar em negociações, a 21ª edição da Tecno Show movimentou mais de nove bilhões de reais. Esse ano a preocupação é muito grande. No ano, passamos aí um ano de baixa liquidez para o produtor, 135 mil pessoas. Negócio, 9 bilhões e 340 milhões. É número real feito aqui dentro da feira. Insumos, sementes, nossa parte também, os números são menores, porém, o número de produtos foi maior. Então, esses conjuntos todos de fatores resultaram nesse faturamento. E sim, em 2024, o clima afetou a produtividade da soja. E isso refletiu em alguns negócios para 2025. As expectativas da cooperativa estão lá em cima. Tanto que a 22ª edição da Tecno Show já tem data marcada para acontecer. A gente trabalha durante todo o ano pensando nos cinco dias de feira. Meu agradecimento aos nossos 12 mil cooperados, né, que vêm nos visitar, que faz nessa semana uma semana de bons negócios. Conto com vocês durante o ano para a gente já divulgar a feira, que será de 7 a 11 de abril de 2025. Que Deus nos ilumina a todos.